Música Namastê pessoal Esse vídeo aqui, ele é um vídeo que já estava na fila Pra ser feito há muito tempo Mas eu sempre tinha incerteza se deveria fazer ele ou não Porque o que vai ser dito pode atingir aí Assim muita gente diretamente, sabe? Em termos de ego Mas o intuito da reflexão é justamente esse Incomodar, pra que a pessoa veja que tem algo de errado que precisa ser mudado Mas enfim, antes de começar o vídeo propriamente Eu queria aqui como sempre agradecer os apoiadores do canal Que ajudam a manter esse trabalho Gratidão a todos vocês Quem quiser ajudar, na descrição tem várias opções aí Onde vocês podem fazer doações Ou podem optar por se tornarem membros do clube de canais Onde por apenas 2,99 você ainda recebe vários benefícios em troca Enfim, né? Chega de recado e vamo lá Tome cuidado com pessoas do bem E se você é uma pessoa do bem Talvez seja a hora de rever os seus conceitos Eu sei que nesse momento você deve estar sem entender nada, né? Fala, oxe, Júnior, como assim? Mas eu explico Eu me refiro aqui especificamente A quem fica gritando pro mundo inteiro Ser uma pessoa do bem Mas faz com que esse de do bem seja questionável E isso infelizmente representa a maior parte da sociedade Bom, antes de mais nada é preciso dizer aqui Que esse vídeo não visa ignorar os ensinamentos aí De todas as doutrinas religiosas e esotéricas por aí Não Porque todas elas falam em fazer o bem Amar o próximo Fazer caridade Então é uma coisa universal, sabe? Mas é justamente aí que tá o problema Muita gente se perde E chega num ponto Onde não consegue mais distinguir o que é bem e o que é mal Ou na intenção de fazer o chamado bem Acaba prejudicando muita gente E ao longo de toda a nossa história Instituições políticas e religiosas Se aproveitaram desse sentimento Dessa vontade do ser humano em fazer o bem E sem que as pessoas percebessem Fizeram com que elas fizessem o mal Ou nesse caso Bem e mal são apenas conceitos Por isso que eu prefiro as filosofias orientais Como o taoísmo, por exemplo Que diz que bem e mal não existe Inclusive eu já tenho vídeo sobre isso aqui no canal Que eu recomendo que vejam Vou deixar no card aqui em cima Que é um vídeo antiguinho já no canal Então muitos que chegaram recentemente E podem nunca ter visto, enfim Mas as piores atrocidades da história humana Foram feitas e justificadas por pessoas do bem Ninguém quer ser visto como vilão Todo mundo quer ser visto como bonzinho Então essas maldades são justificadas Como sendo por um bem maior Os atos hediondos da inquisição Foram feitos por quem se via como o bem E o mal precisava ser combatido Não é que faziam maldade por prazer É que realmente eles sofriam Uma lavagem zebral tão grande A ponto de achar que o que faziam Era justificável Porque pra combater o mal Tudo vale Mas que mal era esse? Aquilo que era visto como sendo obra do demônio Ou aquilo que atentava Contra os princípios cristãos Ou seja, praticamente tudo Naquela época Às vezes até o ato de respirar Se você fosse visto fazendo um chazinho de ervas Pra curar um resfriado Ah pronto, é bruxa E bruxa é do mal Porque serve o diabo Então tem que ser morta Pelo pessoal dito do bem O holocausto Foi feito por pessoas Que se viam como sendo do bem O regime nazista Fez uma lavagem cerebral enorme Na mente daquela população A ponto de eles acharem Que o que estavam fazendo Era justificável Porque os judeus Eram vistos como maus Como vilões Eles vinham pra roubar Os empregos dos alemães Que estavam sofrendo com a crise Eles estavam envolvidos Com o comunismo Com o capitalismo Eles eram donos dos bancos Então aquele câncer Como era chamado por eles Pelo amor de Deus Não sou eu que estou dizendo Precisava ser combatido Precisava ser varrido Enfiavam na cabeça da galera Desde cedo Que aquele povo era o mal Que aquele grupo Aquela etnia Precisava ser extirpada Pelo bem do mundo Você acha que alguém parava Pra questionar e refletir Que aquilo podia ser errado? Cruel ou desumano? Não Porque desumanos eram os judeus Eles é que eram pintados como monstros E que aquilo era o certo a se fazer Era por um bem maior E tanto quem entregava um judeu Quanto via um Quanto quem se alistava nos exércitos De alguma forma acreditava Que o que estava fazendo Era o bem Que aquilo era o certo E era por um bem maior Não só o exército alemão Mas os outros países também Principalmente os Estados Unidos Com aquele cartazinho do Gilson Que entrava na cabeça do povo de um jeito Que o certo era ir pra guerra Defender sua nação Matar milhares de pessoas Afinal, uma guerra não se faz só Se ainda faz uma guerra mundial Mas, sabe? Muita gente se questiona Como que foi possível acontecer aquilo? Como que o povo se deixou ser tão manipulado? Mas isso aconteceria hoje em dia De novo facilmente, viu? Porque ainda persiste Em vários círculos Essa ideia de que um grupo Tem que ser eliminado Porque representa o mal É o que dizer, por exemplo Do presidente atual Que diz que a oposição Todo o espectro político contrário Precisa ser extinto Essa gente precisa ser extirpada Nas próprias palavras dele Ideias envolvendo Eugenia Travestidas De algo por um bem maior E hoje a gente vê isso na política Dos dois lados A esquerda e a direita Não me venham encher o saco Falando de política nos comentários Que eu só tô falando desse lado Ou daquele Não Colocando tudo junto aqui Eu só usei um exemplo agora Embora a gente esteja vendo O antissemitismo crescer como nunca antes Não só no Brasil Nos Estados Unidos também E a gente esteja vendo muita barbaridade Nesse governo de agora Não que já não visse no anterior Mas esse em específico Se elegeu com os slogans De amor Amor isso Amor aquilo Amor venceu Ai o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que agora Persegue opositores De forma ditatorial Caga e anda Para as minorias Que usou para se eleger Só isso Usou elas Não se importa Realmente com elas Desmatamento Queimadas maior até do que antes Discursos de ódio Alinhamento Com ditaduras E grupos terroristas E por aí vai Você vai falar Ah não Junior Mas antes já tinha tudo isso Ou antes era pior Tudo bem Mas o outro já era pintado Como sendo do ódio Quem disse que era o amor Que ia mudar Agora foi esse Usam e abusam De discursos Que endossam O amor e a bondade Porque conhecem Esse lado do ser humano Sabem que todo mundo Quer ser do bem Ninguém quer estar Do lado do mal Então tem maneira Mais fácil De manipular a massa De manobra Do que esse E como eu já falei Isso tem dos dois lados Se não já vai vir Esquerdista Me encher o saco Nos comentários aí Se é que já não fechou o vídeo Com raivinha Porque não consegue ouvir a verdade Mas na direita também É que a direita Eu me sinto mais à vontade Para criticar Porque geralmente Dá para dialogar com eles Embora sejam chamados de fascistas E os cacete aquátil Quem parte para a violência Tanto verbal Quanto física Quando escuta algo Que não concorda São os Pesores esquerda Obviamente que não Generalizando Tem muita gente Sensacional Que dá para conversar De boa na esquerda E gente Com pensamento De idade média Na direita Então não é uma questão De lado É do ser humano Isso Mas como eu ia dizendo A direita também Tem esses papinhos De ser do bem De família Tradicional Cidadão de bem Ai a esquerda Precisa ser combatida Porque eles representam O mal São o câncer Da sociedade Mas grande parte Tem o esqueleto No armário também Sem contar que a direita Infelizmente está muito Mancomunada Com a religião As igrejas cristãs Que no passado Causavam toda A desgraça Que existia E continuariam causando Se ainda tivessem Aquele poder todo A maior parte Hoje estão alinhadas Com a direita De modo que Associem E coloquem tudo No mesmo cesto E tem muita gente Intolerante Seja com minorias Ou mesmo Com outras crenças Tudo que for cristão Não presta Até mesmo Canais de espiritualidade Como esse aqui Só eles estão certos E o resto tem que Queimar tudo No fogo do inferno Porque eles são do bem Na visão deles E o resto é do mal E o mal Tem que ser combatido Lembra da novela Da Gabriela Que tinha a Doroteia Pagando de santa Mulher religiosa Da moral Dos bons costumes Que ficava julgando Todo mundo E tinha a raiva Das quenga E depois vaza Que ela também Era quenga Do passado O que não seria problema Se ela não julgasse Todo mundo É um retrato perfeito Dessa direita Mais conservadora Então isso é próprio Do ser humano Entende? Não é coisa Dessa ideologia Ou daquela Dessa religião Ou dessa É sempre a ideia De ser do bem E estar do lado certo E que o outro lado É errado É do mal Que causa os conflitos Sempre Desde os tempos bíblicos O tanto de sangue Que era derramado No nome de Deus Porque supostamente Aquela era a vontade dele Já dizia o Raul Seixas Na sua música A história mostra Que a gente agrada a Deus Fazendo o que o diabo gosta Então cara Raul Genial Então essa ideia De querer fazer o bem Por si só É o que causa o mal Na sociedade Eu usei de exemplo O holocausto A idade média Na época bíblica Mas a gente não precisa Ir tão para trás Assim na história Não dá para pegar Coisas recentes E do nosso cotidiano Porque a sociedade Atual se acha Tão evoluída Tão melhor Que no passado Mas é Tão bestializada Como sempre foi Como o George Carlin Disse uma vez Num show dele Nós não somos civilizados Somos bestas Semi-civilizadas Com bunés de beisebol Na cabeça E armas automáticas Mas voltando Aqui nos exemplos Que eu ia citar Outro dia Eu vi um vídeo De uma mulher gravando Um cachorro Correndo atrás do carro Que dá a impressão De que ele foi abandonado Por aquele carro E está correndo atrás Do dono Que deixou ele para trás A moça chorando Filmando A gente Cuidadinho do cachorro Foi abandonado E chora Filma a placa Do carro Para denunciar O cara que está fazendo mal Esse vídeo viralizou E depois descobriram Que aquele cachorro Tem o costume De fazer aquilo Todas as manhãs O cara sai para trabalhar E o cachorro corre Até certo pedaço mesmo E depois volta Todo dia Mas não Aí a justiceira Para mostrar para o mundo Como o ser humano Pode ser cruel Onde já se viu Abandonar um animalzinho Sendo que ela mesma Não tentou parar Nenhuma vez Para ajudar Para socorrer O cachorro abandonado Que no fim descobriu Que não se era Tudo para mostrar O quanto o ser humano É cruel E que ela era do bem Que jamais faria isso E aí numa dessas A pessoa acaba Fodendo completamente Com a vida De um inocente Entendeu? Felizmente não deu nada Mas a gente pensa E aí? E se a pessoa Tivesse sido presa? E se alguém Se juntasse Para bater No cara? E se alguém Tacasse pedra no carro? Vai saber se tinha Criança lá dentro Sabe? Pois assim Porque ninguém quer saber Se a pessoa Está mesmo errada ou não No calor do momento É porque teve um camarada Ali por Israel Mais ou menos Dos dois mil anos atrás Que falava Quem não tem pecado Que atire a primeira pedra Adiantou alguma coisa? Talvez ali No momento sim Depois Por milênios Essa mensagem É totalmente ignorada Que mais tem gente Atacando pedra Nos outros Tando cheia de pecados Eu lembro de uma frase Que diz que Todo ser humano É mau E para conseguir Conviver consigo mesmo Ele precisa convencer Os outros E a si mesmo De que o próximo É mais maligno Que ele Eu não lembro Se foi Acho que É de um anime Blitz Se eu não me engano Essa frase Mas pouco importa Eu vivo pregando Aqui também Que a mensagem Sempre é mais importante Que o mensageiro Então Antes de onde Eu tirei essa frase Não lembro agora Foquei em memorizar A mensagem E é a pura verdade Teve um caso também Que eu vi recentemente De um pai Que deixou a filha Sozinha Para a escola Pela primeira vez Ela queria muito Mas não tinha idade Criança Quando começa a crescer Tem esse senso De querer ser independente Fazer tudo sozinha Não Eu já sou grande E aí o pai Para não magoar Deixou Mas também Naquela preocupação Seguiu a filha Daí na cabeça dela Ela estava indo sozinha Sendo independente E ele Garantindo a segurança dela De longe Para não ser irresponsável Perfeito Todo mundo sai ganhando Mas aí Teve uma galera Que viu aquela atitude Achou suspeita E se juntou E desceu o cacete No cara Porque achou Que ele poderia Ser um abusador Simples O cara até tentou explicar Mas Foda-se Nessa hora Ninguém quer ouvir Depois que também É difícil falar Levando bolacha Na boca de todo lado Né Fica meio complicado Assim Você conseguir se expressar Não Você está mentindo Porque eu sei que está Você é do mal Eu não Eu sou do bem E agora toma Existe E teve gente ainda comentando Dando razão Para quem bateu O que aconteceu Com o inocente Até que se prove o contrário Hoje em dia Você é culpado Até que prove o contrário E se vira Não importa como Dá um jeito De provar Porque você é inocente Dá seus pulos E isso Se estiver vivo Ainda até lá Até reunir essas provas Ou com a integridade física E psicológica intacta É o que é difícil É igual na cadeia Que entra lá Um estuprador E a gente sabe bem O que acontece Vira donzela Aí você vai falar Ai Junior Mas é merecido Tudo bem Você pode achar Que é merecido De certo modo Eu também acho Não vou ser hipócrita Aqui de falar que não Mas é que a questão Não é essa O problema é que Essa dita justiça Vem pelas mãos Ou melhor Pela pomba De pessoas Que cometeram atos Tão horríveis quanto Assassinato Latrocínio Colpo Estelionato Sequestro Sequestro E os cacete É quatro Esse pessoal Vai lá Cancela Um famoso Que disse Um absurdo Uma barbaridade Que às vezes Até é algo absurdo Mesmo Às vezes nem tanto Basta que não gostem Da pessoa Ou que ela tenha Uma ideologia Política diferente Mas ainda assim Quando é absurdo Fazem essa pessoa Perder todos os patrocínios Falir E não querem saber Se isso vai afetar A vida de outras pessoas À volta Pessoas essas Que não estão envolvidas Diretamente com a merda Que foi dita por essa pessoa A família Crianças Empregados Vizinhos Às vezes alguém Que recebe doação Ou alguma entidade Que Uma instituição Que depende de uma verba Dada por esse indivíduo Famoso E aí para de receber Porque a pessoa Tá na merda Faliu Na intenção De fazer a justiça Contra uma pessoa Acaba fodendo Várias outras De tabela Junto também Que não tinham Nada a ver Com a situação E muitas vezes Na maioria Das vezes Pra não dizer todas Se você fuça No perfil Desses canceladores Você acha um monte De merda Que poderia fazer A pessoa ser cancelada E às vezes Isso acontece realmente Ela tem até Uma alegria De ver Se dar risada Mas Também não adianta Comemorar Porque você só Tá alimentando o ciclo Por mais que seja bom Ver o cancelador Sendo ele mesmo Cancelado também O ideal é que Ninguém julgue ninguém É isso que eu tô Querendo pregar Aqui nesse vídeo Sabe Eu por ser autista Já tenho esse Senso de justiça forte Mas eu digo Que eu não faço Mais que a obrigação Que o básico Eu não tenho o que ganhar Nenhum prêmio Nobel Da paz Por isso não Se eu fizer um vídeo Como esse aqui Convidando vocês A reflexão Já tá de bom tamanho Então eu tomo um cuidado Redobrado Com esse pessoal Que se diz iluminado Trabalhador da luz Fica apontando o dedo Pra dizer onde o mal está Que grupo Precisa ser combatido E às vezes até eliminado As piores pessoas São as que vendem Uma imagem de perfeitas Podem ter certeza disso Eu nunca me fiz De bonzinho aqui Até porque eu saio Com os amigos Bebo Compartilho meme Às vezes umas piadas Até pesadas Coisa assim Sabe Então eu não quero Que ninguém venha Depois apontar o dedo Pra mim Ah lá Fica apagando De iluminado De espiritualista Eu não Então eu já dou A minha cara aqui Pra bater Entendeu E eu tenho certeza Que vai vir gente Me encher o saco Aqui por causa desse vídeo Não importa Só vai validar ainda mais O que eu tô falando Se a carapuça serviu Se o ego atingiu Minha intenção aqui Como já dito Lá no começo Não é atacar ninguém Diretamente Só provocar a reflexão Se você é uma pessoa Que se acha muito do bem É hora de parar E repensar Até onde Esse dito bem De fato Beneficia As pessoas À sua volta Ou se Ele apenas amacia Seu ego Nem que pra isso Você tenha que prejudicar A vida de um monte de gente Que não tinha nada A ver com a situação Como é dito Lá em Mateus Por que você repara No cisco Que está no olho Do seu irmão E não se dá conta Do tronco Que está em seu próprio olho Tronco ou viga Dependendo da tradução Da bíblia Mas fica aí A reflexão Até o próximo vídeo Gratidão Tchau Legenda Adriana Zanotto